Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá falar de contratações. Pois é, meus amiguinhos, a janela de transferências está encerrando e o Fortaleza ainda continua no mercado. Cadê o Mateuzinho? Será que vem? E o Luziero? Foi procurado? E que papo é este Jean Mota? Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papo, acudê-lo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, moçada, como eu falei antes da vinheta, vamos lá falar sobre contratações, porque a janela está chegando ao fim. Depois de amanhã vai fechar e aí não vai dar para trazer mais ninguém, o que não é o caso do Pedro Rocha. Pedro Rocha obteve a rescisão juntar o Spartak e independente da janela fechar, ele vai poder ser inscrito, mesmo que isso aconteça depois do encerramento da janela. O Alex Santiago já explicou isso, tá bom? Mas continuando aqui para falar sobre contratações, o Fortaleza ainda corre no mercado para trazer o Mateuzinho. Será? Será que o Mateuzinho vem mesmo? E que papo é esse de Luziero? O Fortaleza procurou o Internacional para trazer o jogador? E esse boato de Jean Mota, hein? Rapaz, é cada uma. Vamos lá falar sobre esses três assuntos aqui nesse vídeo de agora, tá? Sobre a situação do Mateuzinho, lateral direito, que pertence ao Sampaio Corrêa. Vocês lembram que no final do mês passado, ali pelo dia 28 de julho, o Fortaleza havia manifestado interesse na contratação do lateral direito Mateuzinho. Matéria que saiu em várias mídias tradicionais, saiu no Esporte do Povo, saiu no Diário do Nordeste, saiu em vários portais. Jogador de 23 anos lá do Sampaio, é um destaque da Série B e está na mira do Leão, que mantém conversas para tentar chegar a um acordo. E aí, qual é a situação do Mateuzinho? Vou dar uma lida aqui para vocês. É o seguinte, ó. Um dos principais nomes da atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro, lateral direito Mateuzinho, tem movimentado o mercado de transferências nesta reta final de janela. Depois de atrair o interesse de clubes como Internacional, Atlético, Paranaense e Santos, o atleta de 23 anos hoje conversa apenas com a equipe do Fortaleza para a disputa da Série A do Brasileirão. O Leão do Pici apresentou uma primeira oferta formal ao Sampaio pelo empréstimo como opção de compra, com opção de compra, perdão, rejeitada pelo Clube Maranhense. Em um segundo contato, o clube cearense subiu as condições do negócio, mas ainda enfrenta resistência por parte dos detentores dos direitos do atleta, que tem ainda mais dois anos de vínculo com a equipe. Como a janela de transferências e prazo para inscrição de atleta se encerra na próxima semana, também conhecida como depois de amanhã, a expectativa pela definição do futuro de Mateuzinho são altas. Na atual temporada, o jogador soma 36 partidas disputadas, 3 gols e 5 assistências. Na Série B, ele foi eleito o melhor lateral do primeiro turno da competição. É o jogador da posição que mais vezes integrou a seleção da rodada e ainda recebeu o prêmio de gol mais bonito do primeiro turno. Entregador de quentinhas, até 2020, quando ajudava sua mãe em uma pensão no Rio de Janeiro, Mateuzinho teve uma rápida e improvável ascensão em sua carreira. Sem categoria de base, foi descoberto na Vásia Carioca pelo seu atual grupo de empresários e levado ao Tum Tum, de onde despertou rapidamente o interesse do Sampaio Corrêa e, na mesma velocidade, atraiu olhares de importantes clubes do futebol nacional. Está aí o Mateuzinho, lateral direito. As partes ainda negociam, o Fortaleza fez uma segunda tentativa e como o mercado está para fechar, a janela, perdão, está para fechar, a gente tem que ficar ligado aí porque o Fortaleza só tem até segunda-feira para inscrever aí o Mateuzinho ou qualquer outro reforço aí que chegar. Isso é muito importante para a gente ficar de olho. A gente pode dar uma olhada rapidamente aqui nos números do Mateuzinho, que é um lateral muito versátil. Joga de titular praticamente todas as partidas do Sampaio Corrêa na Série B e com minutagem alta. Se você olhar aqui, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, 89, aqui 66 que ele foi substituído porque sentiu algumas dores no último jogo contra o Bahia. 23 anos, é um lateral novo e que está em ascensão. Tem cinco assistências e três gols na Série B, na sua primeira temporada pelo Sampaio Corrêa. Não à toa, o Sampaio Corrêa é um dos times que está ali tentando chegar perto do G4 da Série B e que ainda tem chances de, quem sabe, conseguir esse acesso. É difícil, mas ainda está lá na luta. O Sampaio, eu acho que o Mateuzinho seria muito bem-vindo ao Fortaleza, iria agregar demais pelas características do atleta ali pelo setor direito, principalmente se fosse para jogar de lateral. Por mais que o Brits esteja muito bem ali, ter o Mateuzinho daria uma tranquilidade maior ao Voivoda para ter opções de esquema táticos diferentes para o nosso Fortaleza nesse segundo turno. Então, eu sou totalmente a favor da contratação aí do Mateuzinho. Vamos esperar que essa história tenha um final feliz para o Fortaleza e o Mateuzinho possa vir aí para o Leão. E o Lisieiro, hein? Que papo é esse de Igor Lisieiro do Internacional no Fortaleza? Pois é, o futebolês, alguns dias atrás, informação lá dada pelo Anderson Azevedo, tinha dito que o Fortaleza chegou a entrar em contato com o Internacional e, bom, as partes não evoluíram para uma negociação. Eu consultei o meu amigo Lucas Colado, Vozes do Gigante, que é setorista do Inter, e ele entrou em contato lá com o presidente do Inter e nada foi dito sobre negociação de Lisieiro. Então, até o momento, não existe nada. Talvez o interesse aí do Fortaleza, mas o presidente do Internacional, segundo o Lucas Colar, disse que não tem nada. O Lisieiro é um volante e seria até importante, né, para o Fortaleza. Ele fez, até o momento, 19 jogos pelo Internacional nessa temporada de 2022, emprestado pelo São Paulo. Chegou no começo do ano em uma negociação envolvendo a troca com o Patrick, que hoje está no São Paulo. E, bom, não tem tido tantas oportunidades, assim, sob o comando do Mano Menezes. É um volantão mesmo, que atua pela esquerda, atua pela direita. E, como o Fortaleza estava atrás também de um volante, poderia ser interessante ter o Lisieiro aqui. Aqui o mapa de calor dele não só faz coragem. Dá para ver que ele atua bem pela faixa do meio campo ali, como volante. Mas também tem uma boa saída ali, um pouco para frente, né? Então, é uma opção. Quem sabe aí, se realmente essa negociação andar, eu acho muito difícil, o Fortaleza possa trazer o Lisieiro, tá bom? E sobre Giamotta, rapaziada, é só boato. Pelo amor de Deus, fake news. Não caiam nessas fake news. É o sonho da torcida do Fortaleza trazer o Giamotta. Quem sabe um dia, né, galera? Está lá jogando nos Estados Unidos. Se eu não me engano, é Inter Miami o time que ele está. Mas esses boatos de WhatsApp aí, cuidado com isso, tá, rapaziada? Mas Giamotta, quem sabe um dia retorne ao Fortaleza. Por enquanto, só essas atualizações aí sobre Mateuzinho e também sobre o volante Igor Lisieiro, beleza? Bom, moçada, é isso. Videozinho rápido aqui, só para atualizar vocês dessas negociações do Fortaleza, sobre esses supostos contatos aí por alguns jogadores, porque a janela de transferência já está terminando e o Fortaleza precisa correr contra o tempo, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para os amigos e, claro, deixa a tua opinião aqui nos comentários que o teu feedback é muito importante para a gente, beleza? Hoje ainda teremos vídeo aqui no Expresso Tricolor. Não teremos live, tá? Mas teremos mais um vídeo aqui. Daqui a pouquinho fica ligado aí nas nossas redes sociais e nos grupos de WhatsApp que a gente vai estar compartilhando esse outro vídeo sobre o Clássico Rei. que já é amanhã, hein? Tá preparado? Valeu, falou e tamo junto!